Salve, salve galera da Queda Livre, Clê Nepantoja para mais um saltinho, domingão de sol bonito, Queda Livre na veia, e a minha passageira agora é a Sônia, vamos lá falar com ela. Aqui do lado, ó. Sônia! Achou! E aí minha amiga, já tá toda equipada, né? Pronta. Quem foi que te convidou para essa aventura aí? Os filhos. É, e aí? Não vão subir não? É, só eu, né? Só é, às vezes a gente se mete na furada, né? Apresenta para mim, você quer o maridão, né? Marido. Sou marido, coração mais nervoso que é. Marido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL